Vamos, malta! Se me mexo, sinto-me bem Bing, bing, bang, faz lá isso também Vem dar saltos, vem curtir E vais-te divertir Falta, vamos lá! Encontra o ritmo, expressa-te bem Corre como um comboio És um furacão humano Vamos a isso, ninguém preguiça em Vila Moleza Cantemos todos, ninguém preguiça em Vila Moleza Um, dois, três, vamos!